O pessoal da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, está nesses dias em Manaus apoiando as autoridades locais, tanto do estado como do município, em vários componentes. Eles são tanto na vigilância, na organização da rede de atenção de saúde, na área de vacinação mais recentemente. O trabalho deles consiste principalmente na área da vigilância e apoiar as autoridades para coleta de dados, análises e avaliação de risco. Na área da assistência, eles estão trabalhando tanto no que tem que ver com prevenção e control de infecções, como também organizar a rede de serviço para tentar salvar vidas. Isso significa tanto que estamos trabalhando com a área de atenção primária para descomprimir o fluxo de paciente desde as ABS e UPAs até os hospitais. Tentar ver que alternativas temos para, ao mesmo tempo que se salva vidas, tentar descomprimir esse fluxo de pacientes. Estamos com eles na revisão de protocolos técnicos, protocolos clínicos e otimização do uso do oxigênio. Paralelamente, também estamos trabalhando para facilitar e compara de equipamentos e também de materiais que são necessários nesse nesse momento, incluído a questão do oxigênio. E mais recentemente, também o pessoal da UPAs está apoiando a Fundação Vigilância da Saúde no que tem a ver com a logística e distribuição de vacinas.